Olá, bom dia! Hoje sábado 20 de fevereiro, já estamos aí dois meses do ano vencendo e vencendo a Covid, né? Porque quando nós estamos aqui curados dela, passando por ela e não pegando o vírus, nós já estamos vencendo a Covid. Mas eu estou aqui agora, do meu lado esquerdo, o vereador Fogaça, que já chegou, chegando, já chegou indo para a comunidade, já chegou discutindo e eu, como quase todos os dias, eu passo ali na casa dele para a gente discutir mídias, para a gente falar um pouco do que está acontecendo em Porto Velho, até porque o site Observador é um site que vem há muitos anos contribuindo com a notícia e eu vejo ele ali sempre recebendo alguém, eleição que ele vai falar também do bairro e outros assuntos, vamos mostrar vídeos dele com a comunidade e é para isso que o vereador é eleito, é para estar com a comunidade, ouvindo, participando com a comunidade e ali cobrando aqueles gestores para fazer algo para a comunidade. A iluminação, as ruas, a pavimentação, é isso. Bom dia, vereador Fogaça. Bom dia, Zezinho. Bom dia, Mário. Bom dia a você que está nos prestigiando em qualquer canto desse mundo, através das redes sociais, através também da televisão aberta. É um prazer estar mais uma vez aqui e prestando conta do nosso trabalho na Câmara Municipal, debatendo os assuntos da nossa cidade, do nosso estado. Estamos à disposição, Zezinho, para você fazer suas perguntas e a gente ser iluminado aí para responder e poder falar um pouquinho sobre o que a gente já fez nesses 50 dias de mandato. Joga aí um vídeo aí do vereador Fogaça que eu, quando eu vejo o vereador, a Câmara de Vereadores com a renovação, com sangue novo, a gente vê que a população, ela está atenta, mesmo essa eleição foi na pandemia e hoje nós estamos no meio de uma pandemia, mas eles estão atentos àqueles vereadores que poderão fazer o serviço para a população. É isso que nós queremos. Joga aí um vídeo aí do Fogaça já aí. Aos moradores dos bairros Cristal da Calama, Lagoa Azul, Planalto 1, 2 e outros. Entrei em contato com o secretário da CEMOB, Diego Lage, para me informar do andamento das obras da Avenida Calama, devido ao questionamento de moradores. Esta obra está da seguinte maneira. O governo federal contingenciou os recursos provenientes de emendas parlamentares e a prefeitura foi para a Justiça Federal para garantir a obra e até o momento o juiz do caso não se pronunciou. Enquanto se resolve o problema, o prefeito de Porto Velho está querendo fazer por execução direta, mas falta o aceite do empresário que ganhou a licitação. Se o empresário não aceitar executar a obra, terá que ter nova licitação. Vereador Fogaça, presidente da CCJR, membro da Comissão de Obras. Fogaça, a CCJ é uma... CCJR, né? É uma comissão muito importante. Você falou aí, você já está... você fez o vídeo, isso tem a ver com as mídias sociais, porque você joga dando... isso é uma prestação de conta. Que bairro são esses e que obras são essas? Zezinho, essa aí é uma obra que na última semana teve uma repercussão muito grande aqui no município de Porto Velho, onde os moradores fecharam a Avenida Calama. É a via que dá acesso ali ao Cristal da Calama, dá acesso ao bairro Planalto 1, Planalto 2, bairro também Lagoa Azul, São Jorge e outros das localidades. São uma rua que é uma obra federal, que o dinheiro estava liberado, seriam 8 milhões de reais. O governo Bolsonaro acabou contingenciando esses recursos. Quando a gente fala contingenciar, está bom explicar. O governo federal liberou recursos e segurou esse recurso. Por quê? Devido à pandemia, ele não mandou esse recurso para Rondônia. Já estava licitada essa obra, já estava tudo pronto para começar, inclusive com ordem de serviço. Parou a obra e o que aconteceu? O governo municipal do prefeito Guido Chávez foi para a justiça para tentar garantir esse recurso. Mas até o momento, infelizmente, o juiz do caso que é na Justiça Federal, na vara TRF1, ainda não deu liminar e não deu nenhuma decisão. Então, enquanto isso, a população está sofrendo. São mais de 2.800 famílias que moram no Cristal da Calama. Ali, cerca de 2.000 famílias que residem no Planalto 2, mais no Planalto 1. Ali no Lago Azul, também a mesma quantidade média de família. No bairro São Jorge e tantas outras localidades daquela região. É uma população que sofre, precisa fazer ali um desvio para poder chegar ao trabalho, para poder se locomover. Por quê? A pessoa podia sair direto da Calama e você viria para o centro rapidinho. Mas precisa cortar a Goianese, passa em frente ao Cristal da Calama, a Goianese, daí Amazonas, daí para você vir no centro. Além disso, é um fluxo muito grande de veículos e a solução é a Calama resolver esse problema. O prefeito quer fazer execução própria, mas falta o aceito do empresário. Ele acha que está defasado o preço da licitação. Então, o que acontece hoje? O que acontece hoje, se o empresário não aceitar, infelizmente essa obra tem de começar tudo novamente. Ter de ser refeito o projeto, ter de ser refeitos os cálculos, ter de começar quase do zero. Conversei com o secretário Diego Larche, também ele falou o seguinte, que já está programado nos próximos dias uma operação ali naquela região para dar um paliativo. Mas sempre é bom lembrar que nesse momento de chuva agora, qualquer serviço que fazer pode piorar a obra. Como é uma área ali muito lisa, no linguajar popular, que se mexeu na obra, acaba piorando a situação. Então, é uma situação complexa, é uma obra aí que estava garantida, mas infelizmente o governo federal acabou contingenciando os recursos. É, mas vereador, essa obra, você acha que esse ano, mesmo com o aceito ou não aceito do empresário, ela começa esse ano, que é uma obra importante para interligar a Calama ao Cristal... Ao Cristal da Calama, liga toda a cidade, na verdade, né? Liga a cidade, liga a zona norte de Porto Velho, ao Cristal da Calama, o bairro São Jorge e outros bairros da região. Ela é importante, se o empresário não aceitar executar a obra, é uma obra que não é uma obra rápida, tá? É bom lembrar que essa é uma obra de 14 meses, tá? Que tem a escavação profunda, que é a drenagem na avenida, depois tem a pavimentação, depois tem o meio fio, não é uma obra rápida. Não pense, mesmo se começar a obra hoje, não termina esse ano ainda, tá? Que é uma obra complexa. Mas essas conversas, esse debate com a empresa que ganhou o Sertane, ela tá acontecendo, mas se encerra até quando, assim? Porque vai chegar um momento que não dá pra... vai chegar um momento que se não tem que licitar de novo. Uma licitação demora aí, num mínimo, quatro e cinco meses. É. No próximo semana a gente vai ter uma resposta aí. Eu já tenho uma reunião marcada lá na CEMOB, junto com o secretário. Outros vereadores também, igual o vereador Dourado, também está lá na região. O vereador Edilson Negreiros, que é o presidente da Câmara Municipal, também está lá. A gente tá pensando o seguinte, de chamar algumas lideranças comunitárias lá da região, e ou levar direto na CEMOB, ou trazer o secretário, fazer um convite especial pro secretário e na Câmara pra explicar essa obra. Mas devido a essa pandemia, a gente tá vendo da melhor maneira. Mas na próxima semana, a gente vai ter uma resposta, se sim ou não. Olha aí, isso aí, eu gosto do... e você que é vereador, alguns vereadores até esses dias, uns dois, quando você tá aqui, perguntou, Zezinho, legal aquele trabalho lá que vocês estão mostrando do Fogaça. Pô, eu vou fazer uns vídeos daqueles, eu digo, nós estamos aí, o dia que você quiser, o espaço também. Vereador, eu sei que eu tive contato essa semana. Nós estamos abertos, nós somos uma TV local, nós queremos dar as boas notícias, fazer matéria jornalística. Como eu sempre tô ali com o Fogaça, ele quer divulgar o trabalho e fazer uma prestação de conta. Pra isso, nós estamos abertos, essa conexão com a Câmara de Vereadores, pra mostrar. Ele tá aí, já já nós vamos mostrar outros vídeos e fazer esse debate, porque ele é bom. Nós vamos sempre estar aqui com o vereador Fogaça, falando do momento desse momento de pandemia também, falando sobre vacinas. É isso, nós estamos aqui pra contribuir. Passa mais um vídeo aí pra gente comentar. Mais um vídeo, que aí em cima dos vídeos nós vamos comentando. Em um requerimento aprovado por todos os vinte e um vereadores da Câmara Municipal de Porto Velho, na sessão desta terça-feira, nove de fevereiro, o vereador Everaldo Fogaça, Republicanos, solicitou informações à Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo, CEMUR, e à Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos, CEMUC, sobre o andamento das obras dos conjuntos habitacionais do governo federal e estadual realizados em Porto Velho, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o vereador, diariamente ele recebe inúmeros pedidos de cidadãos que estão na lista de espera, mas que não tem noção alguma de quando serão chamados ou contemplados no programa de moradia popular. Porto Velho é uma capital em desenvolvimento e que tem atraído muita gente de outros estados, em busca de oportunidades. O problema da moradia é um dos grandes desafios dessa gente. Por isso, a informação será de grande valor para aqueles que sonham com sua casa própria, ressaltou o vereador. No requerimento, o vereador pediu a relação de todos os empreendimentos nos quais é parceiro do Minha Casa Minha Vida, além do andamento de todas essas obras, cronograma de entrega das unidades e relação das pessoas beneficiadas e cadastradas. Importante também afrisar que a atualização desses dados, além de nos subsidiar com informações corretas e atualizadas, poderão levar outras pessoas que eventualmente não foram inscritas, mas que desejam participar a serem beneficiadas pelo programa da casa própria. Finalizou o vereador. Experiência e trabalho. Vereador Fogaça. Olha aí, o vereador aí... Vereador, me explica aí. Isso aí são conjuntos habitacionais que estão parados. Como é que é? Você foi lá, visitou as demandas que chegam lá no gabinete e você vai verificar? Me explica aí sobre esses condomínios aí. Isso aí são conjuntos habitacionais que estão parados. Um exemplo ali, o Porto Belo. O Porto Belo 2 ou 3, eu esqueci o nome agora. Um dos três ali, está parado. É uma obra aí, está aí. Essa obra está parada, está 100% parada. Pode dizer que está pronto. Falta simplesmente entregar a obra. Agora, vamos ao exemplo. Se você for entregar a obra hoje, é impossível. Você vai ter de refazer. Você vai ter de fazer uma pintura. Você vai ter os reparos. Muitos vândalos destroem. Se você pegar algumas casas ali, é o Porto Belo 2. Se você pegar algumas casas ali, a vidraça está quebrada. Vai ter de repintar, vai ter de refazer totalmente a obra novamente. Por quê? Porque não entregaram na hora certa. Segundo, um exemplo está aí. Quando você faz um requerimento, quando você mexe com a ferida, parece que a secretaria começa a agir. Começa a agir. A população também precisa dessa informação, porque aí são milhares de pessoas que estão esperando a casa própria, que estão pagando aluguel, estão morando de favores na casa de parente, estão buscando, a cada dia que passa, resolver esse problema da habitação, que não é só em Porto Velho e no Brasil todo. Inclusive nesse momento agora de pandemia, nesse momento difícil para a população, eles buscam a solução. E eu estou trabalhando muito firme nessa situação, estou esperando o requerimento. Ele deve chegar na próxima semana na Câmara Municipal, para me traçar um cronograma de cobrança, junto à Prefeitura de Porto Velho, junto ao governo do estado de Rondônia, que é a CEAS, e também junto à bancada federal. Se faltar recurso, a bancada federal, a gente fazer uma cobrança para esses deputados federais, os senadores, para a gente resolver esse problema. É um problema que atinge a nossa população, é um problema aí que todos os dias, eu estou há 50 dias no mandato, mas já recebi mais de 10 pessoas que foram no gabinete, buscando informações, pessoas que ligaram no meu telefone, ligaram no meu WhatsApp, falando, vereador, pelo amor de Deus, eu preciso morar no Porto Belo, eu preciso morar no outro residencial, no Porto Madeiro, eu preciso ir para lá, porque eu não aguento mais pagar aluguel, eu não tenho condições, pessoas que vão lá no gabinete pedir ajuda, porque não aguentam mais pagar aluguel, então, a gente tem que buscar essa informação. E muitas das pessoas também, Zezinha, é bom a gente frisar, que elas acabam perdendo esses chamamentos públicos da Prefeitura. Às vezes a Prefeitura, a Prefeitura, a CEA, faz o chamamento público, para a pessoa vir assinar o contrato, ou vir arrumar alguma coisa, com um documento que faltou, e as pessoas acabam perdendo o prazo. Então, é bom a gente fazer esse requerimento, agora eu vou ter todas as informações, para a gente traçar um plano de trabalho, para que esses conjuntos habitacionais, a gente possa cobrar quem é devido, para a gente resolver esse problema, e dar moradia ao povo, que se inscreveu, as duras penas foram lá, no sol, na chuva, e espero um dia receber essa moradia. Olha, o que nós estamos vendo, é dinheiro público sendo depedrado, e dinheiro do governo federal, que é nosso, de quem paga imposto, e quero te dizer, vereador, é muito importante isso, porque o vereador, ele tem essa conexão, ele pode se conectar com o deputado federal, com o senador, com o governo do estado, com o prefeito, e ali a força e a união de todos, não é esperar que o tempo venha a passar, e quantos imóveis desses, você vê aí, abandonados, e tem pessoas que, falta moradia, então, o que nós queremos mesmo, vereador, é que você faça isso, você está, eu sei que a caminhada ainda, você ainda tem, é só 50 dias, de mandato, mas já está dizendo, para que veio, isso é bom, quantos apartamentos ali, Porto Belo 1, e Porto Belo 2, é isso? Porto Belo 2, e ali o Porto Madeiro, o Porto Madeiro, se não me engano, 3, e além de outros, tem outros na cidade, tem ali, naquela rua aqui, perto do Porto Belo, é um conjunto, para pessoas idosas, e pessoas com deficiência física, são casas também, que estão abandonadas, tem ali no bairro Planalto, bairro Planalto 1, também a mesma situação, tem vários condomínios na cidade, com essa situação, temos ali também, na medida de 3 e meia, aquele um que já foi retirado, das pessoas, que foi abandonado, o dinheiro já voltou, para Brasília, temos vários conjuntos habitacionais, aí no município de Porto Velho, que estão abandonados, enquanto que, os nossos cidadãos portovelenses, estão aí, sofrendo, pagando aluguel, ou muitas vezes, morando em condições precárias, em áreas de risco, no município. É isso aí, então, vereador, esse ano, você vai lutar ainda, para que venha retomar essa obra, para que venha ser entregue, para a população, que tanto precisa, de uma moradia, é isso mesmo, né? É isso, eu estou esperando chegar, esse requerimento, da prefeitura, da Semesc, e da Semur, chegando, esse requerimento, eu sei, a nossa assessoria, vai trabalhar nessa aí, eu também já tenho experiência, do outro mandato, que a gente trabalhou muito forte, no mandato 2003, 2016, a gente já tem uma experiência, na área, e, chegando, esse requerimento, eu vou traçar o plano, para a gente, cobrar das autoridades, e, aproveitar, aproveitar, e, participar de audiências, ir lá, no secretário, ir lá no estado, ir na nossa bancada federal, que toda segunda-feira, está aqui em Porto Velho, né? Se precisar ir em Porto Velho, é precisar ir em Brasília, a gente vai em Brasília, para cobrar uma solução aí, desses conjuntos, pode ter certeza, que, estamos na Câmara Municipal, apesar das restrições, da pandemia, estamos trabalhando aí, em prol da nossa população. Vereador Fogaça, ontem mesmo, mas eu quero aqui, a participação do público, a IONAR, excelente, programa aí, com o vereador Fogaça, o Aldac, parabéns, o Aldac Santana, parabéns, vereador Fogaça, prestando conta, coisa que poucos vereadores, fazem isso, está dando parabéns, o Luiz França, bom dia, bom dia, está dando, estou aqui ligado, o Edson, do bairro Teixeirão, mandou uma foto, da família, não dá para eu mandar aí a foto, está dizendo, estou ligado aqui no programa, parabéns, vereador Fogaça, Moisés, estou aqui ligado, aqui assistindo, vendo a prestação de conta do vereador Fogaça, a linda Barbosa, estou assistindo, o Valmir Xereta, que programa excelente, o vereador aí, está atuando aí, o Jota Júnior, também, que daqui a pouco está lá com o vice-prefeito Maurício, um abraço, está dizendo, parabéns vereador Fogaça, é isso aí, vereador, você se elegeu no momento de pandemia, nós estamos numa pandemia, onde as pessoas estão em busca das UPAs, em busca das UPAs, buscando aí o primeiro socorro para, e aí vereador, você já tem feito uma visita na UPA, você está visitando os bairros, iluminação, que daqui a pouco eu vou mostrar, e as UPAs, quando é que você vai começar a visitar, para saber o que é com a população, como é que está passando as UPAs? Zezinho, infelizmente nas UPAs eu não fui ainda, eu sou do grupo de risco, tenho diabetes tipo B, eu também tenho problemas cardíacos, e tem a pressão alta, então, de certa maneira, eu ainda não fui nas UPAs, eu estou meio, você sabe que, eu estou um pouco acima do peso, sempre um pouco acima do peso, mas só em último caso, eu vou nas UPAs, infelizmente, eu procurei uma linha de atuação, nos bairros de Porto Velho, mas, todos os projetos, que chegar na Câmara Municipal, do prefeito, se precisar da ação do vereador, se precisar do voto do vereador Fogaça, na Comissão de Constituição, Justiça e Relação, eu estou à disposição, infelizmente, que a gente prima, pela nossa vida, a gente tem de ter essa preocupação, porque, se essa doença, infelizmente, ela é complicada, mas, a gente está cobrando, a gente já fez reuniões, aí, com a Secretária Municipal de Saúde, para que tome algumas medidas, agora, após o Carnaval, também, vai ter uma reunião ampla, com o prefeito, aí, na próxima semana, onde ações, novas ações, serão tomadas, aí, para resolver, essa questão, aí, sabemos, que, a cada dia que passa, está aumentando, o número de pessoas, com essa doença maldita, ou Covid, e, esperamos, aí, que, que a população, também, ajude, não adianta, só, só as autoridades, é, buscarem uma, buscarem uma, uma solução, se a população, não é ajudar, as autoridades, são poucas, no município de Porto Velho, são poucas, no estado de Rondônia, a população, é a maioria, então, precisa, a população, também, precisa, ajudar, as autoridades, para que, essa doença, seja contida. É isso aí, nós estamos, num momento difícil, um momento, que temos que, todos nós, unidos, para vencer, essa guerra, eu sei que, as UPAs, eu venho clamando, muito, sobre exames, que eu não sei, porque, ainda, não, ontem, quando eu estava ali, no hospital, falei com o médico, que não tem, exames, que tinha, os exames, e pararam de ter, não entendi, porque, podia contratar, um laboratório, e botar lá, tanto o estado, porque a guerra é de todos, e não ter exame, de gasometria, do dendímetro, e fibromogênio, isso é, é algo, que contribui, aí, com, com alguns números, de mortos, porque o médico, trabalhando no escuro, sem saber, o que está acontecendo, vereador, então, por isso, que eu estou trazendo, a demanda, eu sei, que a gente tem que ter, o cuidado, eu vejo, que você tem, o medo mesmo, mas, vai pegar, o momento, todos nós, vamos pegar, uns, vai partir, outros, vai ficar, esse, é o círculo da vida, a vida é isso, mas, eu tenho certeza, você vai mandar, uma equipe sua lá, já que você está, em contato, com a secretária, leve essa reivindicação, que eu sei, que você, é atuante, porque eu vejo, que você participa, joga um vídeo, aí, que vai ter, uma eleição, aí, no bairro, é, ver qual é o dos vídeos, Jardim Santana, vai ter, quando é que vai ser a eleição? No próximo domingo, das 8, às 17 horas, vai ter eleição, no bairro Jardim Santana, tem um vídeo, aí, com a, com a, uma candidata, está aí, José Miel, deixa eu até, deixa eu até explicar um pouquinho, sobre o meu apoio, a essa candidata, o que aconteceu? Lá no bairro, no bairro Jardim Santana, tem cinco candidatos, a presidente do bairro, o que que eu fiz? Chamei os presidentes do bairro, quem quisesse explicar, para mim, como, seria o seu trabalho, a única candidata, que compareceu, foi a, a candidata, Ivanete, e a dona, dona, Conceição, lá do, a candidata, a presidente e a vice, explicou, o que que ela pretende fazer, em prol do bairro, e declarei apoio, não vou, ah, mas se outro candidato perder, você vai ficar queimado, não estou preocupado com isso, eu queria ver as propostas, ver se, ver se a pessoa, realmente, era uma pessoa, que tinha capacidade, de ser presidente do bairro, é um bairro, que precisa de ações, da comunidade, precisa de ações, da prefeitura, precisa de ações, do estado, é um bairro que sofre, no seu dia a dia, então, é importante, que coloque, na presidência, pessoas, que estejam, realmente, engajada, com a vida, da comunidade. Coloca o vídeo, aí, da, Fogaça, recebendo a, 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 Candata, a presidente do bairro. Muito bem, moradores do bairro Jardim Santana, aqui, quem fala é o vereador Everaldo Fogaça, do Republicanos, estou aqui recebendo, na minha residência, a Ivanete, ela é candidata, da chapa 3, na eleição, que acontece, no próximo domingo. Ivanete, qual o trabalho, que você realiza no bairro? O desenvolvimento da gente, dentro do bairro, é buscar curso, é buscar parceria, eu sou professora de artesanato, a gente trabalha com artesanato, se você chega a me oferecer, uma parceria com 30 cursos, com 40 cursos, para vir expandir, só não para a comunidade do bairro Jardim Santana, porque a necessidade, não é só do meu bairro, a necessidade é da população. O que mais, o bairro mais precisa, o que o bairro almeja? Além da drenagem, a gente, o que a gente pede? A drenagem, hoje a gente luta muito por galeria, uma galeria, ela vai valer muito mais a pena, além da drenagem, cascalhamento, limpeza das ruas, a gente tem um projeto, de fazer uma feira, uma praça de alimentação, ali naquela praça, depois de arrumar o campo, para que a gente leve torneio, que a gente leve campeonato, é um trabalho que meu marido, almeja muito, só que nunca houve portas abertas, para ele, como hábito de futebol, fazer uma praça de alimentação, levar cursos, levar ensino religioso, levar balé, levar projeto de academia livre, que hoje nós temos uma parceria com o Pesão, lá do Deroche. Apoio, Chapa 3, Ivanete, presidente, e vice, dona Conceição. Moradores do bairro Jardim Santana, amigos dos moradores do bairro Jardim Santana, estarei lá recebendo todos com o maior carinho, e é isso, dia 21, rumo à vitória. Vamos lá. Valeu, pessoal, até lá. Experiência e trabalho, vereador Fogaça. Olha aí, o vereador já está participando, até com líderes comunitários, é isso mesmo, tem que participar mesmo, tem que estar com a população, tem que estar junto aí, para quem é que serve um líder. Vereador, suas considerações finais, obrigado, a casa é sua, e continue nessa força, nessa vontade de servir. Na verdade, o vereador e o parlamentar, quem quer que seja o cargo público, ele tem, ele é eleito para servir, não para ser servido, ele tem que ser digno do seu salário. Obrigado e voto sempre. Obrigado, Zezinho, obrigado, Mário, foi um prazer participar aqui do programa, falar que a gente está à disposição na Câmara Municipal, também estamos à disposição através do WhatsApp, com a ligação 992319050, é a linha direta, onde você pode falar comigo, até as 23 horas. E no mais, muito obrigado pelo espaço, obrigado aí por estar nos ajudando, a prestar conta para a população do município de Porto Velho, a Rema TV, uma TV que a cada dia cresce, e cresce com muita força, a gente que é de mídia, a gente sabe a importância da Rema TV, para a sociedade porto-velhense, para o estado de Rondônia, através das redes sociais, que está abrangindo aí, todo o estado de Rondônia, até Brasil. E parabéns também, e por você debater os problemas da nossa cidade, eu sempre acompanho, durante a noite, os debates que você faz aqui, na Rede TV, os especialistas que você traz aqui, você realmente está, assim, mexendo com a sociedade porto-velhense, os grandes juristas, os grandes pessoas, grandes empresários, pessoas que fazem essa cidade, você está trabalhando no programa, você está colocando na televisão, e com certeza, isso é muito bom para a nossa sociedade. Valeu Zezinho, e obrigado.